Oi pessoal, eu sou o Paulo Muzi, vou fazer aqui uma música pra vocês, tá certo? Vamos lá! Jogou nossa história num poço sem fundo, destruiu os sonhos que um dia sonhei Quer saber? Um palmas pra você, você merece o título de pior mulher do mundo Agora senta aí de camarote, eu bebendo gel, tomando ciroc, curtindo uma balada Só dando virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora senta aí de camarote, eu bebendo gel, tomando ciroc, curtindo uma balada Só dando virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Valeu!